Eu não sei, mano Aprendi a desconsiderar quem não me considera Você não confia nele, então deixa ele longe dela Abre a janela, acelera, amor Que se for parar pra ver, você não é nada sem ela Estou divertido, foi um dia maravilhoso Ontem na piscina também E nossa, ganha do jeito que eu ganhei Sinceramente, obrigada Grana vai, vem E vou gastar tudo contigo, que a grana vai, vem Facilidade, hein Ela deixou meu pau duro na habilidade, hein Ela é das ruas, mas trampava na fala E passava tarde atendendo uma dama Eu disse vamo, ela fez a bagagem Ela fez dinheiro, ficou mais confiante Girls, sou da cidade grande Todo esse dinheiro tem o cheiro de sangue Eu sou um vendedor ambulante Mais livre que você que fica preso no trânsito Meu Deus, eu vou se encher de brilhante Tão de banho, eu sempre tive muitas armas Não alcanço, por que que eles estão brincando Com essa coisa de gangue Caras não são rap, eles são comediantes Oh meu Deus, eu vou se encher de brilhante Eu vou se encher de brilhante Sei-me, sei-me, falo sério Tem a mesma graça quando é sem-me Sei-me, sei-me, falo sério No fim de semana eu vou se encher de brilhante Não tem a mesma graça quando é sem-me Não tem a mesma graça sem você Essa garrafa tem outro sabor Todo esse champanhe cola a gosto Isso não é valor Olha essa lembrança que ficou Apago a lembrança de outra boca Ring, ring, alô Por que cê me deixa assim tão solto? Mente, mas alguém já me contou Tempo, passo, só muda de cor Tudo muda junto com as pessoas Como foi o seu primeiro amor? Uh, eu nunca dormi Você tem sabor de melancê Quero misturar com esse trem Até quero te fazer chorar de ir Vamos, sei onde que serve o jean Uh, lingerie Vou filmar, mas vou guardar pra mim Process executivo Ela diz que não quer mais dormir E não quer sair da minha cabeça Sei-me, sei-me, falo sério No fim de semana eu vou se encher Sei-me, 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 falo sério Tem a mesma graça quando é sem-me Sei-me, sei-me, falo sério No fim de semana eu vou se encher Sei-me, 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 falo sério Não tem a mesma graça quando é sem-me Não tem a mesma graça sem você Essa garrafa tem outro sabor Todo esse champanhe com lagosta Por isso não é valor Olha essa lembrança que ficou Apago a lembrança de outra boca Ring, ring, alô Cê me deixa assim tão solto Mente, mas alguém já me contou Tempo, passo, só muda de cor Todo mundo junto com as pessoas Como foi o seu primeiro amor Ah, você está morto Liviana me contou Por que? Tira seu sono Empilhando grana Quem não é da rua reprova Ela é diferente, pai Entra na minha mente e sai Tem hora que ela quer Tô tudo que ela pede Tô quieto com a cara fechada Eu tô descendo a ladeira Todo vapor Ela se enxerga em mim Porque eu sou sonhador Sirena em mim A necessidade de voar Voei neguim Eu fiquei mais leve do que o ar Eu não quero tá envolvido Mas eu me dedico pra ser bem gostoso Só pra deixar um sorriso Você me pedindo pra fazer de novo Você é bandida querendo que eu jogue meu creme no rosto Como é que consegue ser linda no rosto e gostosa de ver? Ela consegue transformar o dia em madrugada Ela tá sorrindo por fora Mas tá amagurada Não precisa de namorado Nem de namorada Mas diz que quer me encontrar Mas eu não paro em casa Tô pleba agora Mas eu sou vavela Nem sei o que vou fazer com esse poder Grana, novela Meu bairro era tão violento Eu escutava direto o copo Quando eu vim morar no DF Eu cheguei arrasado Ninguém perguntou Agora meu carro parado Tá com nove mais de um quarto de milhão Por isso que eu tô a milhão Com essas minas no carro Eu sou professor Ela tá sorrindo por fora Mas por dentro tá querendo embora Personalidade forte Combinando com o quanto que ela é gostosa Yo, briga comigo, chora Diz que só quer me ver agora Se for dentro da memória Se tu for mulher quero ver falar isso na minha porta Ela sabe bem quanto ela é foda Porque ela tá tudo de ela agora O corpo realmente fora Ela anda se sentindo só Mas ninguém, mas ninguém moda Quero dizer por que ela não demonstra Betinho Porta minha Glock Acho que essa é a vida dela agora É melhor nós deixar pra conversa Depois que passa o efeito do Luís Quanta vez e nós se contradiz Quando passa onda a gente finge E tá tudo bem Como se não tivesse passado todo o limite Eu falo, eu falo coisa que nem pensa Ela fala coisa que nem existe Show Quanto começo feliz Que não tiveram um final triste Quanta vez e tu disse Que não resiste e volta no fim E acaba na minha cama Livre tono nego chique Caralho, você tinha apaixonado Caralho 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 Não, mas esse é só o biai Iconico para porra Chico Baby mama Eu estou tentando correr da sua Mano Cuidado 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 Sim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Caralho Tá na ponta da língua Tá na bola do olho Tá no final da linha Tamo fazendo fogo Então vamo Não quero te ouvir chorar Mas eu amo Eu quero te fazer chorar Tudo que é bom é sonho É estranho na hora de acordar Dormindo no seu melhor ângulo Mulher, eu vou te levantar Puxa minha ficha aí Pergunta pro faixa O inverno é frio, mas tamo no rio A polícia é estranha, eu dispaça Puxa a camisa e me marca Cara de pau, feita madeira do AK Olha no olho enquanto esse quarto girava Asse a parede falácia Eu vim de um barraco, eu fui pra um palácio Eu me estabeleci, não desci Mas nem se eu cavasse Mas esquece, você de calcinha covarde Senta que acende a tomate Que esse é meu troque de média Na sua piscina, amor Eu mergulhei Eu te fiz tremer na cama Eu mergulhei Eu só com você Funciono assim, desse jeito Você me conhece muito Mas eu mudei Na sua piscina, amor Eu mergulhei Eu te fiz tremer na cama Eu mergulhei Eu mergulhei Oh meu Deus Caramba, irmãos! Caramba, caramba! Caramba, caramba! Caramba, caramba! Eu... Eu não posso dizer exatamente isso Caramba! Caramba! Onde eu gostei? Não tem nada! Ponteve para a Speedrun porque está ligado a ninguém aqui a nada, gente Caramba, irmão! Caramba! Caramba, é uma pessoa que me lembra 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 Que te estilam pra onde te levou Corre, vem comigo pra gente não vai perder o rosto Eu não sei ao certo o meu destino Eu quero encher o rosto Eu quero ficar chique igual aquele hotel Foi em Londres Eu nem uso mesmo muita droga Please, sorry, mami Porque você sente Ciúme dela sendo em seu nome Sempre refém do que eu necessito Tipo, ser de fome Tipo, fome e ganho rent Fora e serve em Jericó Ela sabe de onde eu vim Porque seis de comas Mas mesmo assim Ela quer um genial Cheio de toque Parece que entende cada sílaba Água que cai do céu só pra purificar Te levar onde não vai turista Ela faz desse jeito pra eu poder ficar Enquanto você voa ela levita Freud Minha voz tá baixa? Ah, meu bem, meu bem Mas Freud Assim tá melhor? Gente, não é muita gente Não é muita gente Que é conhecida Essa é a fita cima Eu posso não ter sido sempre bom Mas isso é merecido Você é o que tem no coração Então deixa ele limpo Fale as vezes comunicação Mas tem um bom motivo Tem um bom motivo Cara, eu posso não ter sido sempre bom Mas isso é merecido O que tem no coração Então deixa ele limpo Mas tem um bom motivo Mano Mano O que é que eu tô ouvindo, Dredd? Mano, o que é que eu tô ouvindo, Dredd? Não se ofende É seu ego e meu ego Eu só recarrego o vent Ela diz que ela é ela, Mas ela é igual eu Ela é indecente Me dá um olho comigo no meu carro forte Pantar essa grana empilhada Em cima do pote Nem bato neurose De ver tô bronca Pode botar marra tu sempre voltar Gosto do barulho da tua corrente Tudo botão muito forte ela balança Quem é envolvido tem o olho no dente Mas mexe com mais coisas Que eu não posso falar Não vê que eu sou indecente Porque eu paguei pra ver o que vai dar Pra dar por vir Ela me seduziu Fumando um zinho Foi na cozinha Pegou um vinho Todo mundo viu Ela conseguiu Evoluiu Eu tô na pista A maldade no olhar É só por si É quente É o que me faz olhar Que se vá, mas não se ofende É seu ego e meu ego Recarrega o pente Ela diz que ela é ela Mas ela é igual eu Ela é indecente A maldade no olhar É só por si É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é Ela diz que ela é ela Mas ela é igual eu Ela é indecente Ela viciou Igual a nicotina de cigar Esse nega é CEO Não sei de onde eu vim de ela citar Cê me balança Cê me balança Cê me balança Do cima de mim Balança o carro Cê me olha assim Cê me faz acreditar Cê me faz acreditar Cê sou o cara Que nem ruid esses caras E não precisa de nada porque é bem paga A maldade no olhar é só possível, é quente É o que me faz olhar de cima, mas não sou fente É seu ego e meu ego, me carrega o pente Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu Ela é indecente, a maldade no olhar é só possível, é quente É o que me faz olhar de cima, mas não sou fente É seu ego e meu ego, me carrega o pente Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente Graças, uma de Drake? Mantenha 4 minutos, já estou sentindo que vai ser bom A vida é sofrida, mas sofre depressa, partiu pra cidade das luzes E vê se tenta manter a essência, mas sempre mudando os costumes Eu tô de canto, bolando essa planta, se os homens brotar vão a subir Eu não sei mais onde estamos, puxei a alavanca pra subir Sabe que eu sou telepático, eu não sei porque você duvida Quando eu fico por baixo, eu me encaixo em você e nós sou ringa Brother, eu falo de dólar, a vida me escolhe, me valoriza Nossa vida, quanto vale, o que vale é viver o que você precisa Embora eu não sei como isso é possível No verme eu taquei meu inseticida No inverno eu só vou investir em tecido Dinheiro na baga, o que te excita Dono do mundo Fabiá, eu te amo Fabiá Vani Vivando de tudo Prodando de tudo Dono do mundo Mano, 100 feet, 4 minutos Eu só sabia que ia Na velocidade, nós vamos parar na cidade das louças E se for falar a verdade, eu só tenho saudade da pussy Mantendo esse saldo na rua, eu vou bicha seu nome nas ruas Que é só pra provar que eu tô na sua Restaurante mais caro das azul Não poder te beijar, me dá gastura É que nem tomar banho na água suja Eu só vou me jogar, tô de armadura O meu carro blindado, tô de escudo Esse verme filtrado, tá de escudo O seu ego inflado, me insulta Eu nasci programado pra disputa 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 Que ela vem junto Vivendo de tudo Prodando de tudo Dono do mundo Que ela vem junto Vivendo de tudo Prodando de tudo A cara do bunny A cara do band Estilo de vida de gang Mesmo não querendo é o destino As garotas do baile Gostaram do pai, mas E os ayuantes Escondem Ela quer vir comigo, ela é strip De fato eu dou nome nas streets Sei que esses manos tão trip Falando bobagem, não agem que nem nos clips Frase picante, paestine Não é mais o tic-titas Eu cerco o smith, eu peguei o tio Mantenho meu foco no tiso Pulo no bloco com o tijolo Essa é a vida que eu levo que se for Pesado e alado igual o besouro Zumbi no ouvido igual bis Ela sempre quer mais igual bis Ela quer devagar igual bis Shut the fuck Mano, não faz fofoca Vocês erraram de modo ou fundo Os ratos me seguem, eu Toca flu Fleming no estúdio igual Walk-a-flo E ela vem junto Vivendo de tudo Proveno de tudo Todo mundo E ela vem junto E vivendo de tudo Proveno de tudo Boi As playlists são janelas para o teu mundo Ouve todas as tuas músicas Sem inúncios e sem interrupções Com o Spotify Premium Explora três meses grátis E que elas... Boom 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 Agora eu posso Trocar aqui IverX Ixi Não está a dar som porquê? Sela quando quiseres Toca na faixa para saberes mais Ai Nem fudendo que isso Mas calma Deixa eu ver se está Tá bom Vai Pô, não desligou Muteu pausa Ok 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 Eu estava usando Dante Eu disse que prefiro que me deixe confiante Jogo óleo na pista Eu deixo eles patinando Ainda na pista Eu não troquei de cor de nome Eu falso Ai Freud não era Peraí O que é que isso Fica viva Mãe Acho que meu único conselho Verdadeiro Que vocês se danem Sempre sou melhor do que vocês Porque eu andei estudando Vídeo dessas minas de aliança Para mim Masturbano Ela sempre ignorar a gente Eu raramente abro Ela sabe exatamente Quando eu viro É o diablo O André jogou a chave da BMW Eu vou em Chicago Sou um milionário em Buenos Aires Jello Santiago Aquele que se move só por grana Não é confiável Qualquer ser humano É corrompível Fala tu Thiago Eu não perco tempo Eu só pulo no seu sutiã Essa merda não é Sou full Isso é do Suriname Eu tenho que ser firme Ela é a baby mama Vida não é cheia de açúcar Igual bala de goma Põe o uísse verde todo Na conta da ficha price O tempo não é dinheiro de verdade Quando a ficha cai Mano vai Tira um play 5 lá da Best Buy Quem você acha que é o dono do carro Se eu não tenho pai Mano vai Tira um play 5 lá da Best Buy Quem você acha que é o dono do carro Se eu não tenho pai E o Tavo Sanudan Eu disse que prefiro que me deixe confiante Jogo óleo na pista Eu deixo eles patinando Ainda na pista Eu não troquei de cor de nome Eu falso Fico Mano E fica viva Mano Acho que meu único conselho Verdadeiro Que vocês se danem Sempre sou melhor do que vocês Porque eu andei estudando Vídeo dessas minas de aliança Pra mim Masturbando 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 Vídeo Caralho, estou com medo. Ele é boy, mentida, bandida, então não acredita naquilo que eu falo. Hoje ela não quer ensinar, ela quer aprender, ela quer ser aluno. Ela não ama você, porque você não sabe de por nenhum. Respeito, me acompanha, se não é minha amiga, fica viúva. Respeito, me acompanha, se não vou deixar minha mãe ficar nunca. Eu não ostento produto caro, nego, ostento superação. Põe aparelho do mesmo saco, eu nem quero saber sua intenção. Entendo nada do que eles falam, pra mim são todos decoração. Chega sapato na quebadinha, a ração sempre acompanha a reação. Eu sei que você quer me buscar, mas te falta condicionamento. Esse maninho não viveu nada, eu sei da verdade, só não comendo. Ele é humano, ele é um elemento, eu não perco tempo no meu momento. Ela rende pra mim que eu sou marro, ele não sabe nada, ele é um fragmento. Ela é piranha, ela é nota 10, ela deu chá, eu dou parabéns. A vida ruim, eu não cata vento, eu uso a planta pro tratamento. O tratamento. Mano tá chute, eu digo caneto, puta tá chique, eu digo maceto. Até que o Felipe falou pra mim, grana é tempo. Eu não ostento produto caro, nego, ostento superação. Vai assim, é bom. Separando em saco, não quero sabem sua intenção. Entendeu a nada do que eles falam, pra mim são todos decoração. Fico, fica sapato na quebadinha. Ação sempre acompanha a reação. Ele é humano, ele é meしく, eu não perco tempo no meu momento. Ela rende pra mim que eu sou marro limpo, ele não sabe nada, ele é um fragmento. Pô, eu! oh meu deus mano oh meu deus oh meu deus oh meu deus mano não como é que esse tropa começou um melódico no primeiro som e acabou assim acho que o mano está a mandar mensagem mano como é que esse tropa começou what the hell bruv mas acho que de todos os sons eu continuo a achar que para mim mano o primeiro é o melhor porque esse que é que esses tropas fizeram aqui mano acho que esse son nunca vai morrer vamos jogar isso vamos jogar isso de novo mano mas como é que esse tropa começou assim e acabou com barras assim mano e sobre o sol vida moderna carro moderno todos o que eles disseram mantive a lealdade com quem estava perto quem estava comigo no inferno eu aprendi a desconsiderar quem não me considera você não confia nele então deixa ele longe dela abra a janela acelera e todos os sons tem incêndio sem ela tão divertido foi um dia maravilhoso ontem na piscina também e nossa ganha do jeito que eu dei sinceramente obrigado meu Deus mano meu Deus mano cara, imagina um beat do f hots esto mano eu sou um vendedor ambulante mas lembra quando você é breve eu vou te sentir brilhante eu sempre tive muitas armas não alcança porque eles estão brincando com essa coisa de gangue caras não são rap eles são comediados um fim de semana eu vou e sem me eu sou um cara eu sou um eu sou um cara 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 man todo esse champanhe com lagosta isso não é valor olha essa lembrança que ficou apago a lembrança de outra boca ring ring alô porque cê me deixa assim tão solto mano mano com todo o respeito dread o que é que esse tropa fez nesse vídeo o que é que esse beat tá fazendo nesse tropa WTF Freud não sei se tu é homem casado mas quando tiver casado pelo menos toca uma vez esse som mano ai ai mano está muito está muito bizarro ei ei toda a calma Freud quando casar toca isso na primeira dança e vocês dois com cem mil na mão não sei se não isso é gols mano isso é gols mano se eu casar vou fazer isso provável mano se eu me lembrar vou fazer isso é gols mano é é é não é preciso uma cumba para encontrar um encaixe tão perfeito para esse beat mano é preciso uma cumba para como é que começou a produção desse beat ou fizeram um jogo ah não mano mas alguma cumba aconteceu aqui mano algo não normal nisto mano yo mano que coisa linda atrás ai tem de fazer lá a chamada de mas what coisa linda mano que coisa linda mano parabéns Freud parabéns psicológico parabéns a toda a gente que participou aqui é o telg é o vitão leviano asi lá no último cell mano f*** ah e de resto de agora live sempre à mesma hora que é as as doito daqui da Tuga e as quatro do do Brasil na Twitch link na descrição mano nem sei o que falar mano só parabéns rapaz what the f*** was that what the f*** was that what the f*** was that f*** não